Olá, gurias! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês como é que eu faço pra afinar o cabelo que tá muito grosso. Eu vou ensinar pra vocês uma escolhação caseira, passo a passo, direitinho, pra ninguém errar e depois prejudicar o seu cabelo, beleza? Mas antes, tem alguns produtos no mercado que já ajudam bastante a estar afinando o cabelo e eu vou falar pra vocês agora desses produtos. Um que eu tenho é esse daqui, da Nativa Spa, da Boticário. Ele é bem, ó, ele é bem fininho e eu acho que não vai dar pra ver, mas ele vem com o esfoliantizinho bem pequenininho, bem pequenininho mesmo. E quando você passa na mão, você sente, mas não é forte, tá? Ele é bem fraquinho. Ele é indicado pra quem tem o cabelo bem fininho e quer fazer, ativar o couro capilar. Mas, pra quem tem o cabelo já grossinho ou sente que o cabelo tá engrossando, você pode estar usando nos fios também pra estar fazendo essa esfoliação nesse sentido aqui, tá? Esse aqui, da Nativa Spa, por ele ser fraco e não ser um esfoliante tão agressivo, tão forte, você pode usar de duas a três vezes na semana, pra quem já tá sentindo que o cabelo tá dando engrossado aí por causa de química, tá? Você pode estar usando de duas a três vezes na semana. E esse aqui num potinho, gente, eu queria muito mostrar o portão pra vocês, mas eu ainda não comprei. Esse aqui eu ganhei um pouquinho de uma amiga minha, e é muito cheirosa, que foi da Pathy Arteirinha. Obrigada, Pathy, eu amei. Vou falar não. Ele é um esfoliante da Lola Cosmetic. Olha como é que ele é, gente. Ele é super grosso. Ele parece um creme, tá? Mas ele é um shampoo. E quando você pega assim, ó, você sente que o esfoliante dele é bem mais forte do que esse daqui. E bem mais fraco do que o açúcar, que é o esfoliante caseiro que a gente vai fazer aqui. Então agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais sobre o açúcar. Gurinha, você sabe que eu só compro a misturinha, principalmente porque não tem muita explicação sobre aquilo. Você acaba fazendo, colocando o cabelo, sem saber pra que serve, quanto tempo você tem que usar, o tempo de pausa, essas coisinhas. E uma delas é misturar o açúcar na aplicação de Eni. Vou dizer o porquê que eu sou totalmente contra essa tática, tá? Um, primeiro que o açúcar, ele dá a impressão que o cabelo ficou mais lisinho. Então depois parece que o Eni não fez efeito. O segundo é que ele dá uma engrossada mais no Eni. Então, pra alguns Enis que acabam, como é que eu vou falar pra vocês assim, eles secam muito rápido no cabelo. O açúcar, ele vai fazer esse Eni secar mais rápido e automaticamente quando você passar o pente, a quebra dos fios é muito maior. Principalmente pra quem tá começando agora. E a terceira, que é a razão, assim, de eu, putz, é simplesmente que o açúcar, ele é muito forte. Ele é um espelhante muito forte. O açúcar você vai usar a cada 15 dias pro cabelo que é muito grosso, muito grosso. Aqui é o cabelo muito grosso. Pro cabelo que já não é tão grosso, mas que as pontas tão grossas, você vai usar ele uma vez no mês. Por quê? O açúcar, ele é muito forte, como eu falei antes, muito forte mesmo. E ele faz uma esfoliação tão profunda, tão forte, e ele acaba afinando, em alguns casos, pra quem não souber lidar, usar, manusear demais, o cabelo. E isso, ocasiona quebras por deixar o cabelo fraco. Pensa assim, você vai passar uma navalha numa cordinha e vai deixar ela por um fio. Aí, quando você pentear, quando você lavar, quando você hidratar, deu pra entender? Então, é por isso que eu sou tão contra a essa misturinha, tá? Então, agora que eu expliquei, que eu já expliquei pra vocês sobre o intervalo, sobre como usar, como usar, hein? E eu usar, vou ensinar pra vocês como é que é o passo a passo. Simbora! Então, a primeira coisa que eu vou fazer pra afinar o cabelo que tá muito grosso, é pegar um shampoo, pode ser da sua preferência. Eu vou usar esse aqui da Embeleze, que é o de erva doce. Eu adoro esse cheiro, é muito bom. Então, você vai colocar uma medida boa, o açúcar, a olho, pode ser a olho, não tem uma quantidade, pode ser uma colher, meia colher. E você vai mexer, mas você não mexa muito não, pro açúcar não acabar se desfazendo. Se no seu caso, o problema tá mais nas pontas, você começa pelas pontas ou faz só nas pontas, tá? Se é no cabelo todo, começa nas pontas e sobe. Tá aqui o shampoo. Vai fazer esse movimento aqui, ó. No meu caso, eu vou passar só no meio, o cabelo pra baixo, porque minha raiz é fininha. Se você não tá acostumado a fazer as coisas no olho, gente, você bota aqui mais ou menos umas de duas colheres de açúcar, tá? Efeito isso, vamos lá, lá! Tem a segunda opção. Eu agora vou pegar essa quantidade de açúcar, que tem mais ou menos de duas colheres. E vou adicionar aqui no meu potinho, que tá sem nada. E vou pegar o creme. O creme que eu vou usar é esse aqui, da Hand and Shows, porque ele pode ir no couro cabeludo. Eu vou botar mais ou menos duas espátulas dessa minha aqui, ó. Pronto. E eu agora vou misturar com esse açúcar. A mesma coisa do shampoo, você não fica batendo, porque não é bolo, senão não vai fazer efeito. Só vai ser uma hidratação, tá? E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar bem durinho mesmo. E agora sim, a gente vai fazer a esfoliação. Se o seu cabelo é muito fininho na raiz, igual o meu, você faz do meio pra baixo, tá? Então, vamos lá. Você vai vir pelas pontas. Vai subindo assim, ó. Nesse movimento. Nada disso aqui. Nesse movimento aqui. Como essa máscara é de um minuto, eu agora vou contar um minuto e vou lavar o meu cabelo. Sem touca, sem nada, tá? Vou deixar aqui e vou lavar o meu cabelo. Então, já vou. Então, gostou da explicação? Gostou do passo a passo? Fez? Deu certo? Gostou? Curtiu? Faz isso aqui também. Dá por ti? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. Vocês não têm noção de quanto eu sou curiosa. Comenta aqui embaixo e fala se você gostou, se você não gostou. Se inscreve aqui no canal e se você quiser falar comigo super rápido, se você quiser pra ontem, tu me responde pra ontem, passa lá no Instagram, arroba roqueira e na idosa. Até a próxima. Tchau.